Com o Recife ou não? Você lembra do Recife? Bora, bora essa porra, você tá bebo mesmo, né? Se eu chego tarde, ela reclama, me manda logo no chuveiro Eu tô afim de uma trepada, já não sou mais um punheteiro Mas tudo que ela pede eu faço com certeza Porque eu amo essa mulher As nossas roupas sou eu que lavo, eu limpo tudo até o banheiro Eu deixo a casa toda brilhando, trabalho duro o dia inteiro Mas tudo que ela pede eu faço com certeza Porque eu amo essa mulher Mentira isso aí! É mal intencionado Música De corpo e alma e coração Durante o dia eu sou escravo Durante a noite é só tesão E tudo que ela pede eu faço com certeza Música E tudo que ela pede eu faço com certeza